Salve, galera! Beleza? HawkGaminar e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero World Tech. E, galera, finalmente eu consegui achar o bacilo. Eu vou agora lá domar ele. Deixa eu ver se eu estou com as kibbles aqui. Eu estou com as kibbles. Eu vou mostrar até para vocês, galera, como o negócio foi doido, cara. Tipo, o bacilo é muito difícil de achar no mar. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Acho que é recursos avançados. Olha aqui, galera. Matei 44 bacilos até conseguir finalmente achar um 510, que está aqui pertinho da base. Eu vou lá domar esse bicho, cara. Pelo amor de Deus, velho. Foi muitos, muitos bacilos já até achar esse bacilo. Parece que aparece tudo de uma vez também. Eu tinha achado por aí um Mosasauro alto. Depois eu vou ver também se eu vou atrás dele. Só que eu estou meio com medo de tentar fazer a caverna em Mosasauro, porque a Quinidaria, que é aquele bichinho que é chamada Água Viva, né? Ela consegue te desmontar até do Mosasauro, cara. Então, dá um pouco de medo. A gente tem um Mosasauro super forte aqui nosso. Porém, dá um pouco de medo aí fazer com ele a caverna. Porque se você desmontar e morrer ali, não tem o que fazer, né? Mesmo estando com a cria do bicho, ele vai perder o buff. E é bem possível aí que a gente morra se acontecer isso. Eu sei que está bem pertinho aqui da base. Mais ou menos aqui no 10 ali. Está bem rapidinho de chegar, então eu não vou fazer cortes nem nada. Só vou para lá. A gente doma aqui nosso bacilo rapidão. E esse que é a peça fundamental aí para a gente conseguir aguardar o próximo passo na série. A gente já tem praticamente todos os bichos de farm, alguns bichos de boss, né? Ainda falta outros também achar, além do bacilo. Só que essa parte é a parte do farm, né? Ele vai permitir a gente farmar as coisas que vai precisar do boss. Então a gente vai precisar dele, não tem jeito, cara. Beleza, já puxei aqui as mantas. Vai só dar aquelas mordidas nelas. Nossa, nossa forte. Está bem forte o nosso moçassauro. Imagina o filhote desse bicho aqui, hein? Mais para frente eu vou querer o moçassauro. Eu vou até conversar com a Gabi, que eu sei onde está o moçassauro. Está lá nele dos carnívoros. Eu vou perguntar se ela quer. Se ela não quiser o moçassauro, eu vou ir atrás dele, para depois a gente quiser também o filhote desse moçassauro. Então, beleza. Eu não sei quantos quibus vão. Deixa eu ver. Se fosse 25, seriam 4. Então são 5 quibus que vão ser nesse bacilosauros. É 110, não é que ele leva o mais alto do mundo. Eita, o moçassauro vai brigar com a manta aqui. Para o moçassauro. Eu não quero que ele briga, porque ele dá muita curva e é capaz de acertar o nosso bacilo. Então não é interessante que isso ocorra. Deixa eu dar aquela manobra. Olha isso, eu não consigo sair da barreira, cara. Ele para virar é uma delícia, né? Então, beleza. Já foi aqui a manta. Olha, tem uns bichinhos seguindo a gente aqui. Deixa eu também levar esses anglers. A gente não pode arriscar aqui que tenha alguma briga perto do nosso bacilo, né? Porque, pelo amor de Deus, foi muito difícil achar esse bicho. Tipo, os outros eu falei, ah, vou gravar. Aí eu saí e achei. E esse aqui, cara, nossa, demorou muito tempo. Você vê que a série do Ark tá parada aí. Por quê? Eu não achava o bacilo. Não tem como, cara. Tipo, apareciam os bacilos, mas tudo level 10, 15. Horrível. Então, beleza. Esse aqui vai demorar um pouquinho. Eu vou dar um cortezinho aí e já volto aí com o bichão um pouco mais elevado. Beleza? Já volto aí, galera. Beleza, galera. Então, ele pediu aqui a última Kibon. Vamos dar para ele. E sair do Mamos o nosso Bacilosaurus. Para, quieto. Beleza. Cadê o Monsta Sauros? Aqui. Deixa eu aproximar com o Monsta Sauros. Vamos ver os status dele, galera. Para ver aí se a gente ganhou na Mega ou não, né? É difícil ver status altos porque a gente já tem uns bacilos bons. Vamos ver aqui. Hum, veio o melee interessante. Isso aqui é ótimo porque o outro... A gente tinha uma fêmea com esse melee e tinha a outra com muita vida. Então, aí a gente já pode meio que descartar aquela. Eu vou tentar cruzar as duas, lógico, porque vai que vem um multado aí com status a mais. Só que isso é ótimo já porque esses status com aquela outra fêmea já ficam um bom bacilo aí para a gente ir para a caverna. Lógico que eu queria um de 400% de melee. Só que esse melee aí já está ótimo para a gente tentar e fazer a caverna. Então, beleza. Eu vou levar ele aqui para a base e já volto aí. Beleza, então, galera. Já estamos aqui com o nosso Bacilosauro, como vocês podem ver. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, galera. Tanto que eu fiquei mergulhando por aí, tem até alguns itens aqui, mas eu consegui a calça. E olha aqui, galera. Isolamento hipotérmico. 608. Então, essas calças que são de drop, ela dá, se eu não me engano, a padrão, acho que ela dá 200 ou 250. Então, vocês podem ver a diferença dessa calça para a outra. Com essa calça, muito dificilmente eu vou ter frio aqui debaixo d'água. Vamos testar aqui o dano, porque eu quero ver de 350, quanto de dano que dá. Porque isso aqui vai levar muito quando ser um filhote imprintado. Opa, eu estou com um sem HUD. Ó, 170 já de dano. Então, é um dano bacana. Aí, o filhote vai ganhar ainda uma porcentagem em cima disso daí. Cada level que eu upar vai ter uma porcentagem em cima da outra porcentagem. Então, você imagina que isso aqui vai bater muito, galera. Tem até os golfinhos que estão morrendo aqui, porque vieram o nariz aqui, onde não é chamado. Então, beleza. Então, eu já vou voltar aqui para cruzar nosso bacilosauro. Para ver aí como é que vai ser o tempo até de gestação. Eu nunca cruzei o bacilosauro, não, galera. Vai ser inédito aí mesmo. Então, a renderização liga o pão, dá um pouco de lag. Deixa eu vir aqui, então. Os bacilos já estão aqui. Os outros. Juntar isso tudo. Está bem bagunçado aqui, porque um bicho atacou aí e já sabe como é que fica a zona, né? Então, beleza. Agora, casalamento. Vamos usar tudo aqui, galera. Vamos ver como é que vai sair. Aproveitar aqui. Já pegar dois bacilos, né, galera? Então, beleza. Está casalando aqui. E vamos ver aí quanto, depois que terminar aqui o acasalamento, quanto tempo de gestação vai ficar os nossos bichinhos, né? Então, aí, galera. A gestação do Bacilosauros vai ser de aproximadamente uns 50 minutos, mais ou menos. É, 48 minutos. Então, vamos deixar os bichinhos aqui. E eu queria mostrar uma coisinha para vocês que é bem legal também, porque, como eu disse, eu fiquei bastante tempo caçando drops. Vou mostrar para vocês aí um pouquinho das coisas que eu consegui. Não consegui nada demais ainda. Presenciar o gigano, que é uma coisa que eu quero bastante, mas ainda não veio. Mas e algumas coisas bem bacanas ali para a gente. Vou mostrar para vocês aqui algumas coisinhas que eu consegui. É, porque é bastante tempo aí até que eu não postei vídeo de arc, porque, como eu disse, né, estava bem difícil postar, porque agora tem pouca coisa para fazer no arc. Então, aí, galera. Eu consegui uma pump 216. Isso aqui vai ser bom para fazer caverna. Também consegui uma sniper 196. Todas as coisinhas aqui, ó, plataformas. E vamos ver as BPs aqui também, ó. Também tem uma BPs, vamos ver aqui. Ó, a parte de camuflagem, acho que só falta a luva. Eu tenho uma sete tech boa aqui toda roxa para fazer. Também tem aqui, ó, a parte de frio, né. Eu estou com a sete quase toda a Mastercraft. Falta também a luva e o sapato. No caso, se eu pegasse, faltaria só a luva, porque eu tenho o sapato. Só não tem a BP dele, né. Não está aqui, está no baú lá guardado. Eu mostro também a plataforma de flêcio. Tem umas coisinhas bem bacanas aqui que eu consegui lá nos drops. Então é isso aí, galera. Se você curtiu aí, lembra de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Quem quer ver aí o nascimento do nosso Bacilosauro, então vai para o capítulo seguinte. E é isso aí, galera. Valeu, falou, fui!